Fala pessoal, beleza? Vou passar um recadinho bem rápido aqui, tá? Caso você tenha parado aqui nesse vídeo porque seu equipamento estragou e precisa de algum reparo, acesse o site www.gtecinf.com.br Eu vou deixar aqui na tela e vou deixar também na descrição desse vídeo, tá? Esse é o nosso site oficial. E além de mostrar a unidade mais próxima de você, também tem a fila de cada unidade. Mais ou menos quanto a imagem demoraria para consertar o seu equipamento, tá? Você também consegue algumas respostas no nosso FAQ, dentro do site, ou até mesmo conversando com o nosso atendente pelo WhatsApp ou através do nosso telefone 0800 444-4343, tá? Bem rápido, tranquilo, bem fácil. Tudo lá no site, certo? A gente trabalha de segunda a sexta-feira, em horário comercial, certo? Das outras 18 horas. E tem mais uma coisa, em alguns casos a gente consegue passar uma estimativa, tá? A estimativa do valor do reparo, certo? Isso lá pelo WhatsApp, beleza? Agora você pode seguir o vídeo, valeu! Fala pessoal, beleza? Olha eu aqui mais uma vez, tá? Pra quem não me conhece, sou o João Pedro. Técnico aqui da GTEC, da unidade de Barueri, tá? E hoje eu vou mostrar pra vocês aí mais um pouco do nosso dia a dia, por assim dizer, certo? Não vou mostrar um reparo do início ao fim, porque a cabeçuda que esqueceu de gravar, o cliente pediu pra gravar, eu esqueci, porque a gente tá com bastante serviço. Por mais que o nosso prazo esteja tranquilo, a gente tá com bastante serviço, tá? Graças a Deus. Mas antes de eu falar, se inscreva no canal aí, tá? Ative no sininho, pra receber as notificações. Comentem no vídeo, tá? Que os comentários ajudam bastante a gente na gravação de novos vídeos aí no futuro, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco desse cliente, tá? Não vou divulgar o nome, não pode. Mas o que acontece? O cliente, ele trouxe três placas pra gente. Ele tinha entrado em contato com a gente semana passada, se não me engano. E ele tinha uma 3080, pra que ele queria que fizesse uma manutenção preventiva na placa, né? A placa salva funcionando perfeitamente, ele só queria que trocasse os thermal pads e trocasse a pasta térmica, tá? Ele trouxe pra gente, tá? Ele até pagou a taxa de urgência, porque ele falou que a placa ficava no servidor dele, precisava. Sem problema, a gente pegou, a gente parou tudo que a gente tava fazendo aqui. Foi até o João Vitor que mexeu nela, tá? A gente fez, ele realizou a limpeza, trocou a pasta térmica. A gente olhou, gostou do serviço. E deixou, essas duas placas ele deixou pra gente tentar o conserto, tá? Ele deixou uma 1070 da EVGA, tá? Que eu peguei pra consertar. E deixou uma 1050 TI da FOX, que quem pegou pra consertar foi o João Vitor. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho da placa que eu peguei pra mexer aqui, tá? O que que acontece? A placa, ela... Não sei se é uma falha de construção da EVGA, tá? Mas a maioria das placas que chega pra gente aqui da EVGA, tá? Chega muito 970 e 1070. Meu, a placa carboniza, tá? Muito provavelmente porque a EVGA não tem um sistema de proteção, por assim dizer. Ela não tem fusível de entrada na linha de 12V, nas linhas de 12V, né? Que a gente tem a principal e auxiliar. E quando tem alguma sobretensão, sobrencorrente, a placa acaba carbonizando. Se tivesse fusível, o fusível iria abrir, né? Evitando aí danos maiores a PCB. Só que nesse caso aqui, como não tem fusível, a placa sofreu uma pancada bonita, tá? Então, a gente pode ver aqui o grau de carbonização nesse setor aqui, que compõe o VRM da GPU. Ou seja, é o setor responsável pela tensão de alimentação da GPU. E eu falei pro cliente, falei, ó cara, infelizmente aí o dano é irreversível. O que a gente pode fazer pra te ajudar, se a gente tiver uma PCB em bom estado, a gente pode tentar utilizar a sua placa pra salvar outra PCB. E a gente troca a sua PCB pra você ficar com a placa funcional, tá? Ele aceitou, uma boa. E é bem interessante porque ele confiou demais no nosso serviço. Isso eu achei muito bacana da parte dele. Ele simplesmente chegou e falou, ó, se vocês falarem que tem conserto, é porque tem conserto. Se vocês falarem que não tem conserto, é porque não tem conserto. Então, obrigado aí pela confiança, tá? E aí, o que acontece? Eu peguei a GPU do cliente, tá? Peguei os oito módulos de memória da PCB do cliente pra tentar recuperar uma nossa. E... Nossa, eu tô há horas nessa placa, tá? Há horas, há horas, há horas mesmo. Eu tô desde ontem nessa placa. E o cliente não vai levar uma placa consertada, tá? Ele vai levar aí as duas placas dele consertada, tá? Até um oi, João Vitor. Um oi, tudo aí? Sou galã aqui, João Vitor. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho das duas. Essa daqui é a 1070, que eu utilizei o chip e os oito módulos de memória do cliente, tá? A nossa placa, a nossa PCB, tava em excelente estado, tá? É assim, a sucato tava em bom estado. Essa placa aqui foi uma placa que a GPU tava danificada, tá? Se a GPU tá danificada, não tem o que a gente fazer. Só se a gente tem uma GPU de sucato, tá? Mas a gente não tinha. A gente condenou essa placa, o cliente deixou pra gente como sucato, tá? E aí coincidiu do cliente desse outro cliente, que tem uma placa onde a GPU e as memórias estavam boas, porém a PCB estava danificada. E de duas, a gente conseguiu deixar uma funcionando aí. Então, essa daqui, eu cooperei o cliente da 1070, tá? A gente tinha uma da Gigabyte aqui, placa bem conservada, tá? Após todo o reparo, que eu fiquei horas nele, eu fiz uma lavagem na PCB, tá? Na nossa lavadora ultrassônica. Por quê? Pra remover todo o fluxo que eu utilizei pra fazer o reparo, tá? Fora as impurezas da placa aí, a gente tenta deixar o mais vivo possível pro cliente. Troquei na pasta térmica, tá? Como de costume. Troquei também todos os termopeds da placa, tá? E a placa já tá aí funcionando um pouco mais de 3 horas, tá? Ela tá bem estável a placa, tá? Isso que é o mais importante aí, tá trabalhando bem frio, tá? Tá trabalhando aí a 56 graus no máximo, é uma temperatura excelente pra placa funcionar, tá? Tô rodando velha aí aqui, ela não apresenta de vídeo efeito. Então, já tá pra gente gravar o vídeo pro cliente de finalização. E essa daqui foi o que o João Vitor mexeu, tá? Uma 1050Ti da AFOX. A placa não tava instalando um driver de vídeo, tá? Ele fez o riparing aí da GPU pra poder essa placa voltar a funcionar. Certo? Então, tá o cliente aí. Ele vai, ele trouxe duas placas com defeito. Ele vai levar duas placas consertadas, tá? Outro detalhe. A PCB antiga dele, a placa antiga dele da IBGE vai ficar pra gente como sucato, tá? E isso daí tudo é conversado com o cliente, tá? É lógico que a gente pede a autorização dele pra ficar como sucato pra gente. O cliente falou, meu, pode ficar. Não tem serventia pra mim. Pra gente vai ter serventia, porque sucato pra gente vale o outro. A gente, a partir de uma sucata, não só por causa da GPU, das memórias. Sucato tem vários componentes, entendeu? Então, a partir disso, a gente consegue salvar outras placas, certo? E aí, o cliente topou numa boa. Vai ficar pra gente aí, tá? E vai levar as duas placas aí funcionando, tá? As duas placas aí testando há mais de três horas. As duas placas prontas pra gente gravar o vídeo de finalização, tá? O cliente, ele vai... Além do vídeo de finalização, o cliente vai ter acesso aí ao relatório final, onde a gente mostra o que foi feito do início ao fim do equipamento dele. E a gente tem fotos, né, de todo o processo que foi feito. A gente tenta ser o mais transparente possível. A gente não troca um componente, assim, sem mostrar pro cliente que foi trocado, tá? Tudo é mostrado pra gente no relatório final, certo? Meu, só essa placa minha aqui, a gente deu, acho que umas 35 fotos, tá? De tanta dor de cabeça que ela me deu, tá? Mas é mais por causa do trabalho, tá? O trabalho de você... Eu tive que migrar o chip do cliente, aí eu fiz o ribalho de dois módulos de memória, que tava apresentando defeito, depois eu fiz a troca dos oito módulos de memória, tá? Depois a lavagem da placa, limpeza, troca de passa térmica, troca de thermal pad, tá? Tudo isso pra, no final, a gente ter um resultado aí satisfatório. Então, ao cliente aí, que vai estar assistindo esse vídeo, obrigado pela confiança. Me desculpa por ter gravado desde o início, repara, porque realmente eu esqueci. Depois que me chamaram, eu já tinha praticamente finalizando a placa, eu falei, não, eu vou gravar porque ele foi bem bacana aí, confiou no nosso serviço, então, o mínimo que ele merece aí. Além do reparo das placas, né? Das placas serem mandadas pra um concerto, é a gravação desse vídeo pro YouTube, tá bom? E é isso aí, acho que já falei tudo, tá? O vídeo bem direto aí, vai ser um vídeo bem direto, tá? Só queria mostrar mesmo que a gente fez de tudo pra resolver o problema do cliente, agradecer mais uma vez a confiança dele, tá? E é lógico que, como eu falo, o dinheiro é consequência, mas a confiança do cliente é muito importante, tá? Além do... Porque o cliente, ele vai ver esse vídeo, tá? Se Deus quiser, ele vai falar bem da GTX, e ele vai atrair mais cliente. É assim que funciona, tá? A gente tá aqui pra vender nosso peixe, certo? A gente resolve o plano do cliente e o cliente atrai mais cliente pra gente e envia mais equipamentos também, tá? Isso é o bacana dessa... Dessa movimentação toda que a gente tem, beleza? E é isso aí, olha. Vídeo rápido pra vocês, tá? Não foi de reparo, mas... De reparo, assim, das etapas do reparo, mas de dois reparos aí concluídos com sucesso. Agora eu vou correr que tô cheio de equipamento pra fazer, tá? Nosso prazo tá reduzido, galera. Porém, a gente tá com bastante serviço graças a deles. Beleza? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal da EGTEC, ativem o sininho pra receber as notificações, comentem no vídeo, tá? Sigam a EGTEC nas redes sociais, no Insta, no Face, tá? Quer enviar equipamento? Tem o 0800, tem o site, você vai falar com a versão robô do Getúlio, tá? Também lá tem as unidades, tá? Cada unidade com a sua fila trabalhando em tempo real. Então, gente, envia equipamento aí pra unidade que estiver mais próxima de você, com a fila mais tranquila, tá? De preferência, manda pra gente aqui de Barueri, certo? Mas eu garanto que, independente de onde você levar, os técnicos vão se esforçar ao máximo pra te entregar o equipamento consertado, beleza? E valeu, galera. Até a próxima. Valeu pela confiança e cliente. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí